Isso aí gente, olha, quero aqui quase nesse final de programa ir de uma forma que, ou falar de alguma coisa que eu falei lá no começo. As campanhas de conscientização parecem não surtir efeito na redução da incidência das doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Eu acho que a gente está falando daquela questão, né, quando a gente analisa desempenho. É conhecimento, é habilidade ou é atitude? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas têm conhecimento, né, mas elas não têm atitude. Por mais que elas saibam que devem usar o preservativo, não usam. Por mais que elas saibam as atitudes que precisam ser tomadas, elas não tomam, né. E isso vocês já deixaram claro aqui, chamando atenção para esses fatos. A gente está aí em mais um momento pré-carnaval no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Naqueles momentos em que a gente sabe que, depois do carnaval, esse número de pessoas infectadas vai lá para cima. O que fazer? Qual a orientação, indicação de vocês, numa hora como essa, e que depois deve ficar preservado? Mas, especialmente, num tempo como esse, para a precaução, onde as pessoas podem buscar tratamento, orientação? É, eu acredito assim, que é usar o bom senso. Saber que uma doença sexualmente transmissível, o diagnóstico é difícil, o tratamento é difícil e caro também. Eu não sei como está a medicina hoje nos hospitais públicos a respeito das DSTs, não sei. Porém, eu acho que tem que haver a precaução, porque a prevenção é muito difícil. Mas, já se precaver, é mais fácil. Então, eu vou pedir ao meu colega que, sucintamente, né, diga aí aonde que a mulherada, essa homo arada pode ir. Mas, olha, antes de você falar, eu queria dizer que a melhor forma de precaução e a forma mais segura é você ter um sexo seguro, com seu parceiro, com sua parceira, dentro da relação matrimonial, que é a relação segura. Não é utopia, né, e não custa a gente reforçar. Com certeza. Mas, para aquelas pessoas que ainda não têm seus parceiros definidos, eu acho que a gente tem que pensar, antes de sair de casa, o que eu posso fazer? Não é só o momento do preservativo no meu bolso e aí, realmente, a precaução é o melhor remédio. Mas, antes de sair de casa, eu posso procurar informação. Para os homens e também para as mulheres, já que é um site aberto a todos, a gente pode pensar no site da Sociedade Brasileira de Urologia, que é www.sbu.org.br. No site, a gente tem uma divisão dele apenas para os leigos, ou seja, para o paciente em geral que nada sabe de medicina e quer se informar. Falando português. Exatamente. Sem mediquês. A Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia também tem um site muito bem estruturado, né, e também uma outra fonte de informação, evitem essas fontes do blog, do amigo, do primo que fez ali, porque as informações não são informações científicas, baseadas em conhecimento pré-determinado, então isso acaba ficando muito nebuloso, né? Então, buscar uma fonte segura de informação, acho que é o primeiro passo. Segundo passo, obviamente, depois que eu sair de casa, é ter, estar municiado de coisas que vão me ajudar a me prevenir. Primeiro, o bom senso. Segundo, entender que a partir do momento que a gente ingere bebida alcoólica, que é uma coisa muito comum no carnaval, a gente vai perder algumas inibições. Por mais que você saiba, por mais que você entenda a doença, se você estiver afastado do bom senso pelo álcool, isso não vai ser praticado. E aí vai acabar na estatística de todo mundo. Então, consumir com moderação o álcool quando achar que isso é necessário, ter o preservativo à mão e, principalmente, se posicionar com o parceiro ou parceira, admitindo a relação única e exclusivamente com o uso do preservativo. Após o sexo, o cuidado, se não houve ali o uso do preservativo ou de algum cuidado, é tentar, então, fazer o diagnóstico de uma possível DST que foi contraída naquele momento. E aí os consultórios estão aí para isso, ou as próprias clínicas da Prefeitura, aqui no Rio de Janeiro a gente tem os postos de saúde, as clínicas de primeiro atendimento do SUS. Pelo Brasil afora, a gente tem as UPAs, que também dão o primeiro atendimento. Não é o fórum adequado para isso, mas é o primeiro contato que a pessoa pode ter com alguma assistência para descobrir se foi ou não vítima do contágio de uma DST. Então, acho que as esferas de cuidado são essas, né? Correto, também concordo e vou além mais. Se algum parceiro aí tiver um contato e aparecer algum tipo de problema, procurar imediatamente o posto de saúde, o médico, porque sai muito mais barato para ele. Aham, com certeza. E se é uma pessoa que já sabe que está infectada, que tem a consciência, né? É verdade. Aí a gente volta lá na moral que a gente falou. Essa aí é a mais dolorosa, que tem gente que faz isso. Pois é, né? Além de buscar tratamento, tem a consciência de não sair por aí distribuindo mais doenças. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, participação, orientações de vocês aqui. Eu considero precioso a gente poder tocar nesses temas e poder dar orientações tão importantes para a população. Foi um prazer muito grande estar com você, colega, aqui. Acabei aprendendo mais do que... Todos nós, todos nós. Essa é a vantagem, né? Me senti à vontade. E espero que todo mundo brinque com o carnaval seguro, faça sexo seguro. E acabar com esse negócio de doença. Doença é chato, é feio. Não é verdade? Doença é muito chato. Ser doente, você ficar... Família ficar sabendo e é bom acabar com isso. Vamos se cuidar. Mas se jogar limpo, não tem problema. Família saber de nada. É verdade. Honestidade é o ponto principal e é o que a gente... Muitíssimo obrigada. Obrigada a você. É bom? Obrigada a você também que está aí em casa. O registro é só para não termos nenhum tipo de preocupação. Ninguém está aqui estimulando ninguém a fazer sexo no carnaval. Nós estamos dizendo que aquelas pessoas que forem têm que ter o cuidado de que seja seguro e que não haja contaminação. Nossa preocupação é com a doença que vem se alastrando e nós queremos ajudar você a ter cuidado e ajudar o Brasil e o mundo a ser um pouquinho melhor. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Terminamos com boa música e eu deixo vocês então com a Luciana de Jesus. Paz. Ei, irmão, não é tempo de viver assim Cabisbaixo e sem direção Pensando que Deus esqueceu de ti Oh, meu irmão Não, não pense que teu Deus te esqueceu Tudo isso é provação de Deus Ele cumprirá o que te prometeu Se pelo vale necessário for você passar Ou jejuar quarenta dias pra vitória alcançar E se o grande mar tiveres que atravessar Oh, siga em frente porque Deus contigo está Deus contigo está Ele vai contigo no seu caminhar Então não há por que você desanimar Ergar tua cabeça e tome posse já Pois já chegou o teu dia de triunfar Deus contigo no seu caminhar A porta aberta por ele não se fechará Quando entra na batalha, entra pra ganhar Meu irmão, tua vitória garantida está Porque Deus contigo está Ei, irmão Ei, irmão Não, não pense que teu Deus te esqueceu Tudo isso é provação de Deus Ele cumprirá o que te prometeu Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais